Boa Esvalda Blasso, bem vindos a mais um vídeo. Vocês nem sabem o que é que aconteceu. A Ultra Racing, que é uma das maiores empresas de barras para estabilidade, para track days, etc. Aquelas barras que a gente mete no carro para os carros curvarem bem e terem maior rigidez na própria estrutura. Entrou em contato comigo por e-mail e disse eu já vi vídeos que estão na Ford Bangers, acho que é assim que se diz Ford Bangers Production. Agora vi o teu YouTube, vi que tens um EG9, o carro está muito louco, tem uma grande quadrada. Vamos fazer assim. Eu vou-te enviar uma barra, que é esta aqui, para tu aplicares no teu Honda, mostrares aos teus seguidores, dares a conhecer a nossa marca como se eles precisassem de publicidade. Toda a gente tinha essa Ultra Racing. Mas para mostrares que efetivamente as barras têm qualidade, são do melhor carro nunca no mercado. e se os teus seguidores aderirem à plataforma, consultarem o site, consultarem preços, adquirirem pesas, adquirirem barras, a gente vamos-te equipando o Honda com todas as nossas barras que a gente aqui tem. Vamos-te mandando de uma a uma e tu vais mostrando no teu canal para os teus seguidores para ver o que é que eles acham e vamos-te equipando o Honda com as nossas melhores barras. Malta, espetáculo, espetáculo. E já me enviaram aqui a primeira barra, que eu vou-vos mostrar em primeira mão qual foi. Vamos abrir aqui a caixinha. Deixem-me tirar só aqui a fatura. Ora, salientar que esta barra, se eu tivesse pago, lembrando que ela foi oferta, foi patrocínio para equipar aqui o nosso familiar, esta barra era 139 euros mais fortes. Civic Del Sol Integra Ultra Racing 3-Point Front Upper Strut Bar. Este no inglês é mesmo brutal. Hoje foi aqui a fatura e vamos abrir aqui a caixa para vocês verem a barra. aqui está a caixa aberta. Esta barra é muito louca. O que é isto? E aí a moto? Olhem só o que antes de vos mostrar a barra. Isto é de ser auto-colantes. Olhem só a remessa de auto-colantes que os homens nos mandam. Eu vou falar, tenho auto-colantes aqui para 50 anos. Tenho auto-colantes aqui para 50 anos. Mas vamos fazer assim. Eu vou andar com estes auto-colantes no carro. E sempre que encontrar seguidores, sempre que vocês me encontrarem, olha, peçam-me auto-colantes. Temos pequenos. Temos pequenos e temos grandes. Sempre que me encontrarem, olha, peçam-me auto-colantes que eu dou-vos. Vou andar com eles no carro. E isto vai ser também para vocês. Vamos lá ver a barra. Foi por isso que eu vos trouxe. Esta é a barra de três pontos para o nosso Civic. Para mim só tem um contra e por isso é que eu não a vou montar já. Ela é branca e eu gosto de ter o meu cofre todo preto. Não só por low profile, mas porque visualmente eu gosto mais dos cofres pretos. Então vou ter que ainda pintá-la preto. Mas esta barra é muito louca. Agora vamos lá ver como é que ela fica aqui encaixada no Civic. Ora malta, como vocês sabem eu já tinha uma barra. Aliás, os VTIs trazem barra de origem. A única diferença é que eu substituí a do VTI pela do íntegra. É uma barra apenas de dois pontos. E esta seria de... Esta é. Não é? Seria é de três pontos. Aperta aqui, aqui e aqui. Eu não sei se vos consigo mostrar bem, bem, bem como é que ela irá ficar. Porque... Tenho aqui esta. Mas ela irá ficar assim. Ok? Em vez de apertar nestes pontos aqui, irá apertar nestes. Nestes aqui em baixo. E irá prender depois aqui. Não sei se estes furos aqui vão bater certo com estes. Mas provavelmente terão que ser feitos furos novos. Furos novos. Exatamente. Aqui tem umas e aqui tem... Mas eu não sei se baterão certo aqui com esta furação. Provavelmente terão que levar furação nova. Vamos ver. É se eu não tenho... Eu na altura tive que dar aqui um calorzinho aqui na minha caixa de ar. Para que ela moldasse a esta barra. Não sei se não terei que dar ainda mais um toquezinho aqui. Mas se bem que esta barra faz aqui esta curvatura. Aqui e aqui. Se calhar... Se calhar... Até não vou precisar. Mas... Se depois... Porque ela irá ficar a esta altura mais ou menos. Possivelmente... Possivelmente... Não será necessário... Não será necessário... Dar mais um toquezinho na caixa. Mas se for também dar-se mais um toquezinho. Também não é por aí. Malta. Esta é a barra que a Ultra Racing me mandou. Eu na descrição vou deixar o link da Ultra Racing. Para vocês consultarem as barras para os vossos modelos. Eles não têm só para ondas. Têm para tudo e mais alguma coisa. Para vocês consultarem os preços. Se precisarem de barras. E adquirirem neste site. Eles ficaram acordados comigo. Se as vendas aumentarem pelo meu canal. Claro que isto tudo... Eles não dão nada a ninguém. Eles têm que... Eles dão. Mas... Querem ter algum retorno. Se eles tiverem o retorno que estão à espera. Com o apoio ao meu canal. Vamos equipar aqui o Civic cheio de barras da Ultra Racing. Vamos ver como é que corre. É mais um teste. É mais um benefício que eu trouxe. Que eu consegui adquirir para o meu canal de YouTube. E pá. É sempre poder ter estes patrocínios. Principalmente. Principalmente de empresas estrangeiras. Estrangeiras a apoiar. Em Portugal. E no canal do Yuri. E no canal de carros que vocês assistem. Malta. Fiquem bem. Gandaross. Gaj.